Little Baby Bum Papai primeiro, papai primeiro Está aqui, está aqui Ele faz caretas, ele faz caretas Rir, 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 rir Irmãzinha, irmãzinha Vai chegar, vai chegar Pra te dar carinho, pra te dar carinho E beijar, e beijar A mamãe, a mamãe Está aqui, está aqui Vai te dar carinho, vai te dar beijinho Pra dormir, pra dormir Irmãozinho, irmãozinho Está aí, está aí Abra seu ursinho, abra seu ursinho Boa noite, vá dormir Shhh, boa noite Tchau